Você desconfia de alguma coisa na sua vida? Não responda agora, chega a hora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor, o senhor é? Detetive particular. Detetive é uma profissão sigilosa? Totalmente. O senhor acaba de perder seu emprego, o senhor tem consciência disso? Eu quase não apareço nos trabalhos. Faz a Tiago York, que some e volta autográfica? Eu faço mais a parte de acompanhamento e a direção, no caso. E aí tem que falar bem baixinho para ninguém? Para ninguém ouvir. Para ninguém ouvir. Inclusive eu. Você também. Inclusive eu. O senhor é detetive. Você. Não, eu não sou. Não, você é eu. Ah, você é detetive. Não, você não me chama de senhor, me chama de você. Mas aí o senhor me chama de senhor. Não, vou chamar você de senhora. Não sou senhora. Senhorita. Eu te chamo de você, o senhor me chama de senhor. Tá, combinado. O senhor é detetive, afinal de contas, onde está o Ollie? O Ollie já morreu. O Ollie morreu? Morreu. Ah, não, ah, não. Morreu. Morreu quando? Muito tempo. O senhor sabe quem é o Ollie? Não. Como é que o senhor fala que a pessoa morreu, sabe nem quem é? Porque a pessoa que você está falando já é falecida. O Ollie Gay. O Ollie Gay é jacaré. É o Ollie Gay, já morreu. Não, de quem jacaré morreu, senhor? O da história já morreu. Não, existe mais. Não, peraí. Mas que história, senhor? Que eu estou falando de... É, eu estou falando do Ollie, personagem do Ollie. O senhor meteu um jacaré do nada. O Ollie. O Ollie Gay. Para todo mundo ficar com medo. Mas quando foi que o senhor tomou um chifre e se tornou detetive? Foi. No meu caso, eu fui solucionando o chifre do amigo. O seu amigo foi traído? Foi corno mesmo. O segundo eu já descontrava do amigo. É o termo técnico que é corno mesmo, é isso? Alguns chamam de corno, outros chamam de chifre. O senhor não é? Mas, graças a Deus, não. E você? Também não. Está ótimo. Detetive é alguém que teve medo de ser policial, comente? Como? Não entendi a pergunta. Eu não entendi. Eu olhei o Thor até agora? Então, estamos quites. Como é ser detetive num mundo onde todo mundo sabe da vida do outro? A filha está tendo um caso extra-conjugal. A minha, não. A mulher está tendo um caso extra-conjugal. Entendeu? Com a filha. Não. Sim, com um alligator. Com um amante. Mas e o Wally? O Wally morreu. O Wally está fora da história. Ah, não, morreu mesmo. O Wally está fora da história. Vou te mostrar um. Eita, caralho! Você pode colocar em casa. Para carregar celular isso aqui, não é não? Isso. É, mas aqui tem uma câmera. Puta que pariu, me vê 92! Porra! Tem uma câmera aqui? Tem uma câmera. Você finge que está carregando o celular. Eu te imploro, eu nunca fiz tanto. Quer ficar com a minha filha, eu fico com isso aqui? Eu descobri a senha do celular do meu namorado. É um, dois, três, quatro. Posso deduzir que ele é um idiota? Mas você anotou para não esquecer? Um, dois, três, quatro não tem que anotar, né, doutor? Não, mas às vezes você esquece. Às vezes pode ser três, quatro. Eu esqueço de um, dois, três, quatro, eu estou fodido. Eu não posso sair de casa. Eu não posso dirigir. Não posso viver mais sociedade. Esqueci um, dois, três, quatro. Se ele mudar, quatro, três, dois, um. Aí você fica um, dois, três, quatro. Aí eu fico com a mesa para baixo e digito o local. Aí você não vai... Se é um, dois, três, quatro e é, bananeira, quatro, três, dois, um e está maravilhoso. Quem sabe? Quem é Jorge? Não conheço. E como é que você explica a noite de 24 de dezembro de 95? Eu não explico. Ué, você não explica que está acusado de alguma coisa? Não, quem é Jorge? Quem é Jorge? Que Jorge? Você falou agora? Ué, a irmã de Onigator, o primo de Wallen que já faleceu. Evidências são. Prova de um crime. O senhor está respondendo o que o senhor quiser, né? É. Ah, estou tão confusa. Eu estava achando que eu... Sei lá. Quase entendeu. A vida está tão difícil depois de eu conhecer o senhor. Menina, que doideira. Estou com um candelabro amarelo na biblioteca. Quem eu matei? O candelabro. Amarelo. Eu matei o candelabro? Amarelo. Não, eu estou com um candelabro, eu matei o candelabro. Nada? Que isso? Entendeu? Eu achava que era timidez e estou vendo que me dá um pouquinho de medo, engraçado. Sim. Sim o quê? Soleth, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Não, não é repita de maneira escrita. É Soleth, Sherlock Holmes. É que eu sou rápido. Flaguei meu namorado na cama com outra mulher. Achei que eram apenas amigos nus num leito, mas ele chupou o peito dela como quem soa uma mangueira no deserto. Achei que fosse sede, mas ele abriu as nádegas dela e gritou, tá, tá, lá dentro. O senhor pode provar que isso realmente não aconteceu, pelo amor de Deus, porque eu gosto muito dele? O que você respondeu na hora? Quando ele fez a pergunta pra você? A situação é fictícia, doutor. Você tinha que responder. Até mais um dia mesmo. O senhor faz tocaia? Não. Posso tocaia? Sacanagem. Compadre Watson. Foi o primeiro assistente detetive que encantou o Brasil nos anos 90? Comente. Sim, Sherlock Holmes. Não, o que o Sherlock? Eu estou falando com o padre Watson, senhor. Só fala o que quiser, mais de uma semana aqui, o que é isso? Detetives do Prédio Azul, configura trabalho infantil? Comente. Ih, já ligaram tanto pra mim sobre isso. Cinzeiro, copas usadas, roupas íntimas embaixo da cama, comida de três dias espalhada pelo quarto. Indícios de um crime ou apenas meu quarto numa quarta-feira? Não, uma pessoa porca. Caramba, a gente é magoada de bobeira aqui no programa. Eliana vive perdendo seus dedinhos. Sabe onde estão? No piano. Agora, só uma pergunta. É no piano? É no piano. Ela toca piano. Vai perdendo os dedinhos no piano. A lupa é um instrumento que o senhor manuseia frequentemente ou que frequentemente usa para manusear seu instrumento? Para manusear o instrumento. O senhor viu que o senhor acabou de admitir que tem micropenia. Ele nem percebeu. Micropenia, tá. Percebeu. Micropenia. Penia. Penia, penia. Penia, penia. Penia, penia. Penia. Não é peninha, não. Penia. Penia de mim. Não, penia de penia, não é de pena. Caso encerrado. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada.